Em plena vaga de preocupação com o crescimento económico mundial, França e Alemanha procuram formas de relançar a economia da zona euro. Antes do Conselho Económico Franco-Alemão esta terça-feira, os chefes dos bancos centrais da França e da Alemanha defenderam uma maior integração financeira com a criação do Ministério das Finanças da zona euro. A proposta foi feita num artigo publicado no Sud-Deutsche Zeitung, mas Weidemann diria horas depois que não é um projeto viável por agora. Mesmo assim, em Paris, o ministro alemão das Finanças comentou. No que diz respeito ao reforço da União Monetária, concordamos que é necessário alterar os tratados, mas por agora não é uma ideia realista. Concordamos também em tomar as medidas que podemos atualmente, sem mudanças de tratados e que não precisam de eleições. Trabalhamos nestas questões todas as semanas, todos os meses e vamos continuar a fazê-lo. Jens Weidemann, chefe do Bundesbank, considera que o BCE não pode a longo prazo criar um crescimento sustentável na União Monetária, uma falta de credibilidade na ação do BCE, embora seja conhecida a oposição de Weidemann à política seguida por Mário Draghi. Mas o patrão do Bundesbank reconhece que as perspetivas económicas se degradaram e que a inflação vai subir mais tarde do que o esperado.